Boa tarde, eu vou dar um segmento a uma apresentação que começou no semestre passado com o Saulo. Eu vou revisar alguns conceitos e apresentar a prova de um teorema aqui. Então, eu estou falando desse artigo, Switching in One Factorizations of Complete Graphs. Esse artigo foi publicado em 2014 pelos autores que estão aqui, o Petri, André, Patrick e o Ian. Eles são da Universidade da Finlândia, Universidade High Sync, Institute of Information and Technology. E eles fizeram esse trabalho totalmente voltado para a parte de estudo de faturações em grafos e em quadrados latinos. Esse trabalho, a gente só foi descobrir no ano passado, ter a ciência da existência desse trabalho no ano passado. E assim, foi abrir a cabeça na hora que a gente viu esse trabalho, porque de forma totalmente desconexa, sem saber da existência deles. Eles também não sabiam da existência dos trabalhos da área de Spot Scheduling. Assim, está tudo relacionado, mas assim, pessoas trabalhando em grupos separados, ninguém sabia da existência de um trabalho do outro. Então, parte do que eles fizeram, do ponto de vista teórico, tinham outras pessoas que já fizeram em 2011. O Di Gáspero e André Schäfer fizeram um estudo em faturações de grafos, só considerando faturações, e descobriram resultados experimentais similares aos resultados teóricos que eles publicaram aqui. Aí eu vou falar sobre algumas coisas que eles colocaram. Na verdade, eu vou ter que, é só explicar muita coisa, né? O trabalho deles é muito textual, quase não tem figuras, assim, para eu mostrar para vocês o trabalho deles. Mas assim, dá para a gente entender explicando, assim. Eu vou ilustrar algumas coisas, mas dá para entender explicando. Essa ideia de switching que eles colocam, é simplesmente a questão de você pegar uma estrutura e transformar uma estrutura na outra, qualquer objeto matemático. E daí você pegar um objeto matemático e transformar de um para o outro, fazendo alguma modificação nele. Então, eles estudam switchings, não só em grafos, mas eles estudam outros objetos matemáticos em que eles fazem um switch, fazem algum tipo de transformação em cima desse objeto matemático. E nesse artigo, eles focaram mais nessa de fatorações de grafos, em especial grafos completos, né? E o que tem a ver com spot scheduling? Em spot scheduling, a gente faz o mapeamento dos jogos como se fosse um grafo. Então, a gente considera os vértices do grafo como sendo os times, as arestas como sendo os confrontos, e a gente atribui cores para as arestas, ou fatores, no grafo, para determinar quando que os confrontos vão acontecer. Então, essa ideia de ter cores e fazer uma coloração de arestas no grafo, é para garantir que um time não tenha confrontos conflitantes em algum momento do campeonato. Porque você não pode ter a mesma cor incidindo no vértice, né? Então, se um vértice tem várias arestas ao redor, é esperado que todas as arestas ao redor tenham cores diferentes. Significa que esse vértice que representa o time, ele vai competir em momentos diferentes no campeonato, sem ter, por exemplo, algum conflito de jogos ao mesmo tempo, porque as cores são diferentes. Então, tem essa relação forte. E o estudo de switching de uma fatorações, é você transformar uma fatoração A em uma fatoração B. E o interessante disso é que, se você for pensar que as tabelas de jogos, elas são fatorações, então você está transformando uma tabela de jogo A em uma tabela de jogo B, e com isso você está fazendo uma alteração nessa tabela de jogos. Do ponto de vista de otimização, a gente pode atribuir uma função objetivo para essa tabela, e você pode determinar um custo dessa tabela. Então, aí você pode fazer um processo de busca, fazer trocas de uma fatoração para outra, ou de uma tabela para outra, até você encontrar aquela tabela que te agrade, do ponto de vista de custo, de função objetivo. No fim das contas, aqui, nessa apresentação, e eu vou começar meio que invertendo, né? Eu vou falar sobre esse teorema aqui. Então, esses são grafos, né? Que eu vou falar que eles são desconexos para todo o valor de n maior ou igual a 8, onde n é par, e n é a ordem desse grafo. Então, de onde vem esses grafos primeiro, né? Então, tem uma série de conceitos preliminares que eu vou ter que falar antes de voltar para aquele teorema. Então, o primeiro que eu quero falar para vocês é desse grafo de trocas, esse switching graph. Então, a ideia desse switching graph é bem simples. Então, a gente tem... Sobre esses grafos switching, então, você tem grafos que a gente já conhece, né? Os grafos são aí a definição mais boba que a gente costuma falar, né? São as bolinhas conectadas por bolinhas, mas o que acontece é que dentro de cada uma dessas bolinhas aqui tem um grafo, ok? Então, a ideia é que tenha um grafo aqui dentro. Essa linha, na verdade, conecta um grafo ao outro quando a gente tem uma transformação que eu posso fazer que vai levar do grafo A, por exemplo, ao grafo B, ok? Então, essa é a ideia. Então, essas transformações, a gente pode pensar nelas em outros tipos de transformações também. Então, um tipo de transformação que nos interessa aqui é uma transformação que envolve paridade. Então, eu vou colocar um caso aqui onde eu vou ter alguns números, ok? Então, eu posso ter aqui alguns números e vocês sabem o conceito de paridade, né? Então, aqui eu tenho um número ímpar, par, ímpar, par. Ímpar, par, ímpar, par. Então, você sabe o que é um número ímpar e um número par, né? A paridade só tem essas possibilidades aí. Então, o que eu posso fazer é transformações nesses números, por exemplo. Eu posso somar esse número 1 aqui com o 2 e obter 3, ok? Essa soma aqui manteve a paridade, ok? Se eu somar com 2 de novo, aqui o 2 com 2 é 4. A paridade é mantida. O número mudou, mas a paridade é mantida. Então, são transformações que eu posso fazer nesses números aqui e, com isso, eu mantenho a paridade do número original. Se eu somar, por exemplo, com 3, o que acontece se eu somar isso aqui com 3, né? Se eu somar esses números aqui, cada um deles com 3, 3 mais 3 dá 6, eu inverti a paridade. 4 mais 3 dá 7, eu inverti a paridade. Pode parecer que eu estou falando uma coisa muito boba aqui, mas esse é um ponto importante que a gente precisa saber, né? O conceito de paridade e que paridade pode ser alterada para a gente entender aquele teorema ali. Então, só fica com esse pensamento aí na cabeça que a gente precisa saber o conceito de paridade, que a paridade pode ser alterada, mas a paridade também pode ser preservada através do tipo de operação que você pode fazer. Então, você tem esses números. Somar com, por exemplo, somar com 2, aqui, você vai manter a paridade deles aqui. Então, eu posso dividir aqui em dois... Posso dividir, organizar meus números aqui em duas... Dois grupos aqui. Aqui dos ímpares. Aqui dos pares. Aqui eu posso colocar alguns números ímpares. Perdão. Suponha que eu coloque todos os números ímpares aqui. Eu vou colocar só os positivos, né? Mas poderia ter os negativos também. Aqui só os números pares. Então, tem operações que eu posso fazer, por exemplo, somar 2, que vai me fazer uma transformação que vai levar um número dentro do conjunto ímpares a um outro número que está aqui dentro do conjunto ímpares. Então, somar 2 vai fazer eu colocar esses números aqui dentro dessa mesma classe aqui, dos ímpares. Agora, se eu somar 4 também, se eu somar 6 também, vai acabar criando aqui uma rede de uma classe, né? Onde os números têm a mesma paridade. Se eu somar 3, aí eu vou fazer uma mudança de paridade. Ok? Então, existem certas operações, certas somas que eu faço que elas mantêm esses conjuntos de números aqui desconexos. Ok? Então, isso também é outra coisa importante que a gente vai precisar saber para entender aquela prova. Então, espero que tenha entendido essa parte do switching. O que é a ideia do switching? É o grafo formado pelas trocas onde cada vértice do grafo é uma estrutura, cada aresta representa o resultado de uma operação que é feita dentro daquela estrutura. Então, o grafo de switching é esse grafo aí. Bem, então, dado isso, são switchings de fatorações e a gente precisa entender o que é o conceito de uma fatoração. Então, uma fatoração, antes de a gente entender o que é uma fatoração, é bom a gente entender primeiro o que é um fator. Ok? Então, se a gente tem um grafo e é importante que esse grafo tenha a quantidade par de vértices, então, aqui tem um grafo com oito vértices, a gente consegue, então, dividir o conjunto de arestas, ok? De tal forma que cada conjunto de arestas vai estar associado a um grupo, todos esses conjuntos de arestas que foram tomadas têm um único representante do conjunto de vértices, ok? Então, vai ser o conjunto de, por exemplo, as arestas em verde aqui. Você pode observar que as arestas em verde, elas estão associadas cada aresta em verde está associada aqui a um par de vértices, ok? Eu nunca vou ter duas arestas em verde ou qualquer aresta de qualquer cor incidindo em dois vértices. Se eu unir esses um fatores, eu vou construir o meu grafo original, ok? Então, essa combinação desses um fatores aqui é a minha uma fatoração do meu grafo. Então, a gente precisa saber desse conceito. E esse conceito, além disso, a gente precisa saber a noção de faturações isomorfas. Então, se a gente simplesmente fizer uma troca de vértices ou pegar qualquer duas cores aqui, trocar essas cores, por exemplo, trocar todos os verdes pelos amarelos, a gente vai ter uma outra fatoração que é isomorfa a fatoração original. Isso é relevante porque isso não é algo desejável para a gente, ok? Simplesmente fazer essas trocas, você não modifica a estrutura do grafo. E, simplesmente, essas trocas de vértices ou trocas de fatores, onde você troca todos os fatores, isso você vai acabar construindo simplesmente um outro grafo que está dentro da mesma classe de isomorfismo. Então, na verdade, grafos que são, basicamente, ponto estrutural, são grafos iguais. Ok? Essa é a única coisa que vocês precisam saber para poder entender a parte da prova. Então, são vários pontos, eu vou falar sobre um por um, é rapidinho sobre um por um, mas você precisa de todo esse conhecimento aqui para entender a prova. Outro conhecimento que a gente precisa ter é o conhecimento de quadrado latino. e depois eu vou falar o que tem a ver quadrado latino com essas umfatorações. Então, quadrado latino é simplesmente uma matriz onde a gente tem elementos que estão ali distribuídos dentro dessa matriz sem repetição na linha, sem repetição na coluna. Então, cada elemento aparece uma única vez em cada linha, em cada coluna. Então, é simples, é só isso. O que é um quadrado latino é uma estrutura bem interessante, tem muita gente que faz isso tudo em cima dela, que tem umas propriedades legais que aparecem em cima do quadrado latino. Ok, então o que tem a ver o quadrado latino com as fatorações, como é que a gente pode ligar uma coisa com a outra? Então, vou fazer isso agora. Quando a gente tem uma fatoração, eu vou fazer o caso aqui de uma fatoração com quatro vértices, a gente faz o seguinte, desenho o grafo e a gente vai atribuir cores aqui às arestas do nosso grafo. aqui eu tenho uma fatoração. Para ficar mais fácil, é interessante a gente botar nomes nessas cores. Como eu tenho azul, vermelho e preto, eu vou usar aqui a primeira letra. Aqui é P de preto, A de azul e V de vermelho. Para construir um quadrado latino a partir dessa fatoração, a gente constrói então uma matriz. vai ser nesse caso uma matriz 4x4. Então, dá para a gente supor, eu não vou escrever aqui do lado de fora, mas na verdade eu posso fazer isso, né? Cada linha e cada coluna aqui vai representar um vértice, e a gente vai colocar aqui, exceto a diagonal principal, que eu vou colocar um pontinho aqui em cada uma, a gente vai colocar a cor que está na areça que liga os vértices. Por exemplo, o vértice 1, 2 tem a cor azul, ok? A gente vai repetir aqui, de forma simétrica, também 3 e 4. 3 e 4 aqui é azul. Depois a gente tem o vermelho que conecta o 1 e 4 e o 2 e 3. 1 e 4 vermelho e o 2 e 3 com vermelho. E o restante com preto. Bem, você vai me dizer assim, pô, esse quadrado latino está diferente daquilo que você mostrou ali, Tiago, mas calma. A gente pode fazer uma operação em cima desse quadrado latino que o pessoal chama de fold, eu não sei como é que traduz isso em português, você dobra, não sei, projeção, eu não sei como é que eles traduziram isso em português, eu conheço como fold, se alguém souber pode me dizer. Se é com U, se é com U, acho que não é com U, não. Enfim, como é que a gente pode transformar isso aqui num quadrado latino da forma que eu expliquei? Na verdade, cada, aqui nas linhas a gente vê que cada um dos símbolos são diferentes. A gente tem esse pontinho aqui, como é que a gente faz para eliminar ele? A gente vai escrever um outro quadrado latino, agora com quantidade menor de linhas e colunas. Então, a gente vai escrever um quadrado latino com três linhas e três colunas. e a gente vai escolher qualquer linha e qualquer coluna aqui, a gente vai remover a linha coluna e a gente vai manter os demais. Quando a gente remove uma linha e uma coluna aqui, a gente vai colocar o, remover esses elementos, o A, P e o V, A, P e V. Eles vão entrar aqui na coluna principal. A, P e V. ok? Então, sobraram esses aqui de baixo, ok? O V, P, V, P e A. Eles vão estar aqui. V, P, V, P e A, A. Então, a gente fez uma moção desses elementos aqui e eles ocuparam esses elementos A, P e V. você pode ou pensar que você empurrou eles para cá, ok? Ou que você desceu com eles. O restante foi preenchido pelos demais que não foram modificados. Então, essa aqui, essas duas... Ô, Tiago. Oi. Esse quadrado, a matriz original que você fez aí, que está do lado direito aí, ela já é um quadrado latim, que tem. Já é um quadrado latim, certo? Isso. Chama quadrado latim unipotente. Eu não entendi o que você está fazendo com essa esquerda. Tudo bem que eu estou entendendo que é outro quadrado latim. É o processo chamado fold. É a mesma coisa. A informação que está aqui, do lado esquerdo, é a mesma informação que está do lado direito. Quando você tem um quadrado latim unipotente, onde você tem na diágua na diagonal principal o mesmo símbolo que está aqui na diagonal principal, a gente consegue escrever um outro quadrado latim, a gente pode omitir esse símbolo que a gente sabe que está repetido na diagonal principal, a gente vai... A gente pode fazer o processo. Eu poderia escolher qualquer linha em qualquer coluna. Eu posso, por exemplo, escolher esses caras aqui, do A, V e P, e vou ter que só colocar eles de volta nas posições que estão aqui. Tá, entendi. Nas outras nesses espaços em branco aqui. Então, esse aqui é um fold dessa unipotente aqui. Esse é um fold que foi feito com o elemento da posição 1. Isso só para mostrar que esse quadrado latim pode ser transformado num quadrado latim clássico. A gente vai trabalhar só com o unipotente. Beleza? Beleza. Ok. Então, isso para entender o quadrado latim e a gente vai utilizar os quadrados latinos na prova. Então, esse quadrado latino ele é simétrico. Dá para ver aqui que ele é igual a transposta dele. igual a transposta dele. E... É, por enquanto é só isso que a gente precisa saber dele. Agora vamos falar sobre permutações circulares. E eu vou mostrar aqui uma coisa interessante no artigo. Então, o que está sendo mostrado aqui, na figura são dois quadrados latinos para uma fatoração do grafo K8. Então, o grafo K8 permite que eu construa... A partir da fatoração do grafo K8 eu posso construir esse quadrado latino. Ok? Mas o que são as linhas aqui do meu quadrado latino? As linhas do quadrado latino são permutações circulares da primeira linha. O que é uma permutação circular? Para quem nunca ouviu falar, por isso que a gente vai vir aqui. Então, a ideia de permutação, você tem elementos onde a gente vai fazer um rearranjo deles. a ideia da permutação circular é a gente consegue fazer um mapeamento dos elementos que foram trocados e a gente consegue fazer uma função bijetora em cima dessa permutação. Da forma que a gente consegue representar essa permutação se rearranjo por meio de uma coisinha chamada órbitas. Então, a gente pode definir através de uma anotação nessa permutação circular como que foram feitas as trocas e as órbitas dessas trocas a gente vai precisar delas também para entender por que os grafos das fatorações são desconexos. Então, essa é a ideia de permutação e permutação circular. Agora, a gente vai ver a ideia de paridade de uma permutação. E aí, eu vim aqui. Então, esse exemplo aqui a respeito de uma permutação então, eu começo com a permutação bem pequenininha. Permutação da sequência de números 1, 2, 3, 4. Aqui é a sequência original de permutação. Aqui está a primeira permutação aqui embaixo. Poderia ser feita de qualquer ordem, mas aqui eles ordenaram. dessa forma não tem não existe uma ordem certa para fazer isso. Eles simplesmente colocaram aqui assim e numeraram. Mas aqui é fácil a gente ver que houve uma troca de posições. Os elementos da posição 1 e 2 mudaram de lugar. E aqui eu quero falar sobre paridade de uma permutação. A paridade da permutação é bem definida. Independente da forma como você queira rearranjar a permutação de volta para a posição original, você vai ter a mesma paridade. E o que é essa paridade? É a quantidade de inversões que você precisa fazer para voltar com a sequência na posição original. E essa quantidade de inversões pode ser número ímpar ou par. Então observe que aqui da original 1, 2, 3, 4 para essa aqui 2, 1, 3, 4 você tem que fazer uma troca. Só trocar o elemento da posição 2 com 1. Se você for olhar aqui nessa mutação que é essa óbita aqui da permutação cíclica a gente eu prefiro o lelo de trás para frente então você pega o elemento 2 e põe na posição 1 depois você tem que fazer o retorno pega o elemento da posição 1 e põe na posição 2 é o que foi feito aqui por isso trocou o 2, 1 de lugar aqui embaixo também é uma uma permutação de paridade ímpar que só vou fazer uma troca trocar o elemento 2 com o elemento 3 então aqui a gente lê o 2 foi para a posição 3 e o 3 para a posição 2 agora aqui nessa linha de baixo a gente tem uma permutação de paridade par ok quando a gente tem a permutação de paridade par a gente vai fazer o seguinte a gente só vai ter quantidade par de inversões e aí vocês podem estar pensando pô Thiago você está forçando a bar você está fazendo exatamente de uma quantidade que vai dar par assim vai você e faz aí antes de você ver a prova tem a própria prova no Wikipedia mostrando que a paridade é bem definida mas é legal você brincar e você pensar em forma não eficiente de voltar com a sequência para a posição original para você ver que mesmo que você gaste mais trocas você faça mais inversões a quantidade de inversões continua sendo par então você pode fazer aqui por exemplo no mínimo duas inversões aqui tracou o elemento usando a sequência pega o elemento 2 a troca foi feita o 2 na posição 3 o 3 jogou na posição 1 e 1 na posição 2 por isso gerou a situação aqui para você voltar com os elementos na posição original você usa duas trocas então você troca o 1 com 3 aqui depois você vai ter o 3 com 2 duas trocas você volta para a posição original mas se eu quiser fazer mais se eu quiser envolver o 4 primeiro eu coloco tudo invertido depois volto para as posições originais você pode fazer quantas permutações você quiser vai dar um número par então a paridade de permutações ela é é um número bem definido e é bem curioso que isso aconteça bem então mais conceito que a gente precisa para entender então de paridade de permutação e o que seria uma paridade de fatoração então quando a gente analisa aqui dentro do quadrado latino a gente tem aqui que cada linha na verdade é uma permutação circular da primeira linha e com isso a gente consegue definir o conceito de paridade de um quadrado latino ok a paridade do quadrado latino é definida da seguinte forma se todas as permutações aqui tiverem paridade par então se para voltar para a configuração original você tem a quantidade de par de trocas por cada linha então a gente diz que esse quadrado latino ele é par então logo ele está associado a uma fatoração que é par também agora se isso não é verdade se você tiver alguma outra que for ímpar a gente fala que o quadrado latino é ímpar e logo a fatoração associada a ele é ímpar ok bem aí eu queria falar para vocês de um conceito que eu coloquei lá no início quando a gente faz trocas então se a quantidade de o número é par se a gente soma se pega o número par e soma outro número par a gente tem como resultado o número par a mesma forma aqui das trocas se você tem a quantidade par de trocas que a gente pode fazer na permutação e você faz uma outra modificação aqui dentro que tem a quantidade par também continua que a paridade por ser bem definida a paridade das permutações continua sendo par então esse é um conceito que é bom ter na cabeça que a gente vai usar depois ok então é sobre isso que a gente precisa falar aqui agora o que que a gente precisa ver aqui paridade paridade de faturações com a paridade do quadrado latino agora o grafo de trocas eu falei agora tem os outros tipos de troca antes da gente chegar nesses dois casos de vértices para acabar com os conceitos preliminares antes de ir para a prova que é troca de vértices e troca de fatores então vamos aqui para uma fatoração a gente pode fazer troca de vértices ou troca de fatores o que que seria o caso de troca de vértices a troca de vértices deixa eu pegar esse cara aqui pego de novo ele aqui só para dar mais dificuldade para o Roberto Parente para editar o vídeo perfeito então um caso de troca de vértices ou troca de fatores então como fatores são cores você pode pensar em troca de cores também no caso de troca de vértices a gente pode selecionar par de vértices ideia é essa que a gente seleciona dois vértices aqui um vértice v1 e um vértice v2 para esses vértices v1 e v2 eu vejo qual que é o conjunto mínimo de vértices em comum tal que os fatores que saem aqui do vértice v1 sejam iguais os fatores que saem aqui do vértice v2 então a ideia é que na troca de vértices vai construir um grafo mais ou menos como esse então os fatores eles vão ter mais ou menos uma cara assim um, dois, três, quatro, cinco e aqui por exemplo dois, três, quatro, cinco, um observe que não é coincidência que tem uma certa ordem circular porque isso permite que a gente já possa fazer uma transformação de trocas onde eu vou inverter aqui os fatores que estão do lado direito com os fatores do lado esquerdo esse é o processo de troca de vértices que a gente pode aplicar numa fatoração para transformar uma fatoração A que está lá dentro do meu grafo de trocas em uma fatoração B então fatoração A tem ali dentro esse subgrafo que eu posso transformar em um outro subgrafo B ok isso pode ou não alterar a paridade da da fatoração se isso altera de alguma forma o o ciclos de permutação dentro do meu quadrado latino então como que isso pode afetar aqui está um caso de nesse exemplo aqui de troca de vértices ok então o que que seria essa troca de vértices aqui como é que isso aqui a gente pode interpretar dentro desse quadrado latino de onde que veio isso então veio dos vértices envolvidos que estão aqui então seria os vértices 1 2 3 4 5 6 então esses vértices 2 3 4 5 6 estão envolvidos de alguma forma aqui é 2 3 4 5 6 ah eu deveria ter feito isso antes mas enfim o o que tem aqui esses grafos eles estão conectados por essas cores aqui então o 2 1 2 3 4 5 6 opa eu errei aqui aqui é 1 2 3 4 5 6 7 8 então aqui o 7 8 5 3 e 2 então 7 8 5 3 e 2 são vértices que estão envolvidos em um processo de troca de vértices e eles fizeram essa troca dentro do grafo e alteraram o quadrado latino isso com certeza também alterou a a fatoração então observe como é que funciona essa troca aqui não é uma troca que envolve todo mundo ok essa troca a gente pode fazer aqui quando a gente faz essa troca essa troca tem um efeito local então vão ter essas órbitas aqui com essas cores olhando ou na linha ou na coluna envolvendo as cores 5 3 e 1 tanto faz na linha e coluna então essas que foram envolvidas 5 3 e 1 ok então houve uma troca aqui então isso pode ter alterado a paridade ou não então nesse caso vamos ver se a altura é a paridade a gente tem que ver se quantas trocas a gente tem que fazer para uma chegar na outra então como são 3 elementos então são duas trocas para 5 3 1 chegar no 3 1 5 então vou trocar só uma troca só perdão não duas trocas o 5 com 1 então para sair desse para chegar no de cá então se eu trocar o 5 com 1 ficar 1 3 e 5 e para chegar nessa aqui eu vou trocar o 1 com 3 então 3 1 5 então foram duas trocas e isso não alterou a paridade do grafo então essa transformação aqui ela não alterou a paridade da da fatoração então essas duas fatorações tem a mesma paridade esse é um tipo de troca que é a troca de vértices ok essa é a troca de vértices e por último vou falar sobre a troca de fatores ok a troca de fatores está aqui então esse aqui é a troca de fatores então na troca de fatores funciona de uma forma um pouquinho diferente quando a gente tem uma fatoração voltando para o grafo aqui da fatoração a gente tem todos os vértices vão estar escendido alguma cor se você pegar duas cores e construir esse grafo você vai ter ciclo de tamanho par ok esse ciclo de tamanho par ele pode envolver todo mundo se a gente se esse ciclo de tamanho par envolve todo mundo para qualquer par de cores a gente diz que essa fatoração é perfeita caso contrário ela não é perfeita o ciclo pode envolver todo mundo ou não ok o legal é quando não envolve todo mundo por que se envolver todo mundo e a gente faz uma transformação no grafo trocando as cores e você troca tudo de lugar você está saindo de uma fatoração a para uma fatoração b e a vai ser isomorfo a b é isso que vai acontecer e é isso que a gente não tem muito interesse não a gente tem muito interesse quando é uma troca e essa troca ela é uma troca parcial dizer assim como eu falei ligações onde está aqui ok então me interessa casos como esse então essa aqui é uma fatoração do do meu grafo é esse aqui é o é o K10 ok esse é o grafo K10 o grafo K10 permite que a gente faça isso no grafo K10 a gente consegue então construir uma troca de fatores então com esses é aqui 1, 2, 3, 4 do vértice de 1 a 4 então seria aqui vértice 1, 2, 3 e 4 a gente tem um ciclo com as cores 1 e 2 e tomando os vértices 5, 6, 7, 8, 9, 10 a gente vai ter outro ciclo e esse ciclo formado pelas cores 5, 6, 7, 8, 9, 10 perdão pelas cores 1 e 2 com os vértices 5, 6, 7, 8, 9, 10 então o que que pode acontecer aqui você vai fazer a troca de de fatores ok você vai trocar o fator 1 com o fator 2 e quando você faz isso você é transforma um grafo no outro quando a gente faz isso essa transformação ela sempre é uma transformação que mantém a paridade do grafo porque a gente está fazendo só uma troca só se você olhar aqui na linha e na coluna é é uma troca só que envolve dois duas cores ok perdão não é aqui é aqui em cima que a gente tem aqui outra situação de preservação de paridade isso que nos interessa aqui é que mais que eu tinha que falar então é esse o processo isso que eu tinha que falar sobre o processo de troca de fatores então trocar os fatores é simplesmente você detectar quais são os vértices que estão conectados por dois fatores e fazer a troca naquele ciclo onde que eles estão então vamos lá pra último então existe um caso especial onde que a gente tem trocas de alterações no grafo onde você vai fazer ao mesmo tempo troca de fatores e troca de vértices o caso é onde você pode fazer simultaneamente troca de fatores e troca de vértices é esse caso aqui ok onde você tem um dois e dois um quando a gente tem um dois e dois um a gente tem um gráfico que é mais ou menos desse tipo aqui eu já peguei esses vértices um dois três e quatro então um dois três e quatro que é mais ou menos aquela estrutura que eu tinha mostrado antes pega o vértice v um o vértice v dois e todos aqueles que são incidentes a v um e v dois então nesse caso eu tenho o v um que incide no v dois perdão tenho que trocar essas escadas aqui v um que incide no v dois e no v três aqui seria um dois três e quatro com essas cores aqui v um que incide no v dois e no v três e o v quatro que incide isso no v dois com a cor um com a cor dois e o v quatro que incide no v dois e no v três já com as cores invertidas esse aqui seria o dois e que seria o um então esse aqui aquele exemplo que eu falei da troca de vértice e que ele também é um ciclo ok da troca de fatores então esse é o primeiro grafo que a gente vai considerar que está representado ali pelo g i n que é a notação que o pessoal do artigo colocou e esse g f n são os grafos obtidos só pela troca de fator então eu poderia ter esses grafos obtidos pela troca de fator esse aqui de cima e esse aqui de baixo vamos lá para o teorema então o teorema diz o seguinte esses grafos que é o grafo obtido pela troca simultânea de vértices e de fatores e o grafo obtido pela troca os grafos obtidos pela troca só de fatores eles são desconexos para todo n maior ou igual a 8 então dizer que eles são desconexos para todo n maior ou igual a 8 tem a ver com aquele exemplo que eu dei lá da paridade é nisso que a gente vai focar aqui então é o seguinte a demonstração ela tem um ponto que começa a facilitar logo no início dela que é o seguinte esses grafos aqui que são simultaneamente ao mesmo tempo troca de fatores e de vértices eles são um sub conjunto daqueles grafos que tem troca só de fatores porque esse aqui é o caso onde a troca de vértices e a troca de fatores envolve um ciclo de tamanho 4 um ciclo pequenininho então como o o g de n ele é um subconjunto de g de fn eu vou fazer a prova só para o g de fn então a ideia é mostrar que esse g de fn ele constrói um conjunto de grafos que estão aqui conexos mas também tem outros grafos aqui que são conexos também só que a paridade desse é diferente da paridade do de cá que as transformações que estão feitas no grafos não alteram a paridade ok então aqui nesse ponto a gente supõe que a troca de fatores de uma fatoração da fatoração f para uma fatoração suponha uma troca de fatorações da uma fatoração f para uma fatoração f' então você tem uma fatoração f para uma fatoração f' essa troca por meio de troca de fatores isso foi feito com as cores a e b ok isso a gente vai fazer nos fatores mas a gente vai analisar isso lá na lá no quadrado latino ok então o ciclo do esse ciclo que é feito esse é um ciclo de tamanho 4 ok ou qualquer ciclo que é feito nessa permutação ele vai ter um tamanho par então quando a gente tem esse ciclo de tamanho par porque é troca de fatores que esses ciclos que estão aqui a gente vai fazer uma conversão lá na matriz que representa o quadrado latino de uma fatoração u e transformando essa fatoração aqui para uma outra fatoração para um outro quadrado latino da fatoração f' ok então nessa permutação que a gente vai fazer ela vai ter ela vai ter um tamanho l formado pelos um fatores das cores a e b que é aquele ciclo esses ciclos são todos tamanhos pares ok é o fato de ser esse bipartido aqui não é não é relevante eu não achei relevante na prova mas enfim é então deixa eu continuar aqui para converter o f em o f' a gente faz a transposição dos símbolos dentro da tabela então a gente modifica o símbolo da tabela e esses símbolos na tabela correspondem aos vértices que estão ali perdão as cores que estão no ciclo correspondente às linhas de cada um dos vértices envolvidos na transformação dos fatores ok como esse ciclo aqui ele tem tamanho par como o tamanho desse ciclo é tamanho par a gente está fazendo uma transformação no grafo uma transformação no nas tabelas onde você mantém a paridade ok então se você faz uma transformação nas tabelas que você mantém a paridade então você não está transformando uma tabela ímpar em uma tabela par ou vice-versa ok então com isso a ideia é mostrar que esse tipo de transformação não altera a paridade das fatorações e como não altera e a gente tem fatorações que são ímpares e fatorações que são pares então a gente tem então que o o grafo de trocas né construído com as fatorações que são obtidas por meio dessas trocas é um grafo desconexo então se você tiver com a intenção de construir um grafo de trocas onde você tenha fatorações fatoração 1 fatoração 2 fatoração 3 ok então essas fatorações aqui elas se conectam por alguma troca de fatores mas você vai ter fatorações que são pares que se conectam por alguma troca de fatores mas aqui você tem uma paridade das faturações e aqui tem outra e usando somente troca de fatores você não consegue sair de um conjunto de faturações para o outro isso seria algo interessante de saber até mesmo há mais tempo para o pessoal da área de spot scheduling porque o que o pessoal mais faz em spot scheduling é troca de fatores é pegar os times e trocar esses times de uma rodada para outra ok e ficar trocando a rodada dos times então quando alguém que é da área de spot scheduling começa a propor uma heurística a primeira coisa que o cara vai começar a fazer é troca de rodadas ou troca parcial de rodadas mas o cara não pensa que por trás das tabelas você acaba ficando preso numa região do espaço de soluções e que ele tem que usar outras estratégias para fazer isso aquela estratégia de troca de vértices ela também é modelada como uma operação dentro da tabela de jogos e essa troca de vértices ela dá resultados bons ela ajuda a dar resultados bons então teve esse pessoal de 2011 que não sabia que tinha esse resultado teórico tanto é esse resultado teórico que foi publicado em 2014 só mas na escuridão do desconhecimento desse resultado teórico eles fizeram análise experimental e perceberam que essa só a troca de fatores não seria muito eficiente para você conseguir bons resultados você tinha que combinar e além disso eles evitavam troca de fatores muito pequenos para para o grafo para não ficar preso num espaço de soluções muito restrito e conseguir explorar melhor o espaço de soluções do problema para resolver o problema de otimização bem então o isso eu tentei mastigar gente o máximo que eu pude para poder explicar esse teorema aqui tá e eu tentei dar mas Thiago o esse teorema está dizendo que eles são desconexos mesmo para a troca de vértices né não para a troca de vértices não são desconexos não ele está dizendo o grafo GNI o GNI não é a troca de vértices GNI só a troca de vértices para quando você tem o caso muito específico que é um ciclo de tamanho 4 onde a troca de vértices é a mesma coisa com a troca de fatores ah tá foi naquele casozinho que tu deu de exemplo é aquele bem pequenininho e esse o GFN é só para troca de fatores